Música 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 E a gatinha chega bem Vamos lá! Segura a sombra! Quebra, 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 quebra! Vai, 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 vai! Bonito! Estou passando aqui no clima! Aqui que não sei o que tem também Tem na rua que não tem problema Vai lá, vai lá, dá bem o pé Maiar, gatinha, zéia Segura o Fernando Moreno E o Vigitante E o Vigitante E o Vigitante Um abraço, turma Ao vivo de Centrinho Um 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 Alô, delegado Tem Molitor e molitora Number one Vamos lá. Estrela de som